Rádio Mania Lua Rádio Mania Especial Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de aço Que é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da sala Um tapete e uma frase Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia E me deixar aqui Geral Lua agora é cor do amor Lua agora é cor do amor É cor do amor Meu coração acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Bonito assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de aço Que é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave E na porta da chave E na porta da sala Um tapete e uma frase Que é segredo Vê se não chega tarde Não tô contando contigo Não tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia E me deixar aqui Lua agora é cor do amor Lua agora é cor do amor Palma da mão Geral que tá em casa Palma da mão Lua agora é cor do amor Lua agora é cor do amor Casa azul